Ei! Meu nome é Carlos Brandão e eu sou compositor. De primeira profissão, compositor. De segunda profissão, produtor cultural. De terceira, jornalista. Eu dirijo aqui o Centro Cultural Casa das Artes e nós estamos dentro do Teatro de Bolsa Cici Pinheiro. Que é um teatro que eu pensei, porque os grupos locais não têm estrutura para fazer temporada em teatros maiores, vamos dizer. Um teatro de 300 lugares, como é o Goiânia Ouro. Um teatro de 800 lugares, como é o Teatro Goiânia. Os grupos não conseguem ficar mais do que três dias. Eu não alugo, por exemplo, o teatro para um dia ou dois dias. Alugo para, no mínimo, quatro, cinco dias. Então, é um teatro de bolso que vai servir aos grupos e à cidade. Porque são só 70 lugares. Se você colocar aqui 30 pessoas por dia, você tem empurro. Então, aqui é o teatro de temporada na cidade de Goiânia. O grupo entra no teatro sem preocupação. Então, ele vai fazer só temporada. Porque nenhum grupo de Goiás faz temporada. Nenhum grupo faz temporada. Eu desafio o grupo de teatro ou de dança ou de música, que fez uma temporada de dez dias na cidade de Goiânia. Então, aqui, ele entra para fazer só temporada, tranquilo. No final da temporada, ele soma o que deu de bilheteria e paga para a gente os dez por cento. Se deu quinhentos reais, se deu mil reais, ele não paga cem reais de aluguel nesses dez dias ou cinco dias ou o que for. A procura pela pauta é muito grande. Talvez maior do que muitos teatros que estão na cidade, colocados aí, onde o público sabe onde é que é, que os grupos já têm hábitos de trabalhar. Então, a nossa pauta realmente está me surpreendendo pela procura, pelo volume de procura. Isso é interessante, porque um teatro novo sempre tem um certo receio. O público não sabe onde é que é, a gente não tem hábito de fazer lá, será que é legal, sabe? Ah, lá é pequeno, será que me cabe? Então, assim, esse volume de procura pela pauta me deixou feliz, porque os grupos entenderam que esse é o caminho. Se liga na UFG!